As wikis revolucionaram a maneira como nós criamos e compartilhamos conteúdos na internet como um todo. Além de servir como ótimas maneiras de também trabalhar e compartilhar e criar e editar ao mesmo tempo conteúdos dentro das nossas empresas. Mas isso vai muito além. É possível utilizar as wikis de maneiras muito diferentes. E hoje eu quero te falar um pouco sobre o recurso wikis dentro da nossa ferramenta favorita, o Notion. Se esta é a primeira vez que você está neste canal, meu nome é Sebastião Baltazar. E por favor, não esquece de se inscrever e já deixar aquele like se você curte esse tipo de conteúdo. Por aqui a gente fala sobre empreendedorismo freelancer, produtividade para pessoas reais e principalmente sobre Notion, a ferramenta queridinha do momento. Neste vídeo eu quero te falar sobre um recurso especial que é o recurso wiki. Aliás, eu estou devendo este vídeo há muito tempo. Então, se você chegou agora ou você é inscrito de muito, muito tempo, você sabe que eu estou te devendo este conteúdo já há muito, 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 muito tempo. O wiki não é um recurso novo, mas ele é pouco conhecido ou, pior, pouco explorado. E é por isso que neste vídeo eu quero te falar um pouco sobre como utilizá-lo e te dar alguns exemplos de como eu mesmo estou utilizando aqui dentro do meu dia-a-dia. Tanto para a minha vida pessoal quanto para a minha vida profissional. Vamos para a tela do meu computador sem mais delongas. Aliás, até antes da gente começar de fato aqui, você já está vendo a minha tela do computador, mas eu quero te dar um rápido recado. O que, afinal de contas, é uma wiki? Talvez você tenha caído de paraquedas e que nunca tenha ouvido esse termo. Mas, certamente, se você já está na internet há algum tempo, você ouviu falar do Wikipedia, por exemplo. Então, se você já é aí uma pessoa que está há algum tempo na internet, você já ouviu falar ou até está familiarizado com o termo wiki. Mas ele pode ter outras terminologias. Para quem trabalha diretamente com isso dentro da empresa, pode conhecer como intranet. O grande lance é que o wiki são documentos colaborativos que podem ser criados e editados por pessoas em diferentes locais ao mesmo tempo. Então, eu crio um documento, você vem aqui nesse documento e faz uma adição. É claro, é a melhor maneira de colaborar e criar documentos e conhecimento, gerar conhecimento na internet de forma larga, em larga escala, sem muitas burocracias. Então, eu venho aqui e coloco um conteúdo e você complementa com outras fontes. Dentro da internet, o Wikipedia, que foi um dos lugares que a gente mais buscou, quem fez trabalho na escola e no ensino médio nos anos 2000 sabe muito bem do que eu estou falando, é um dos locais onde a gente mais buscou fontes. É claro, há uma necessidade de ter fontes, existe uma série de regras. Mas, de modo geral, o wiki é isso, um repertório de conhecimento. Um local onde você vai colocar o teu conhecimento ou conhecimento dos processos de uma determinada empresa e compartilhar e contribuir ao mesmo tempo que você vai receber a contribuição de outras pessoas. Dentro da empresa, volta aqui para mim rapidinho, dentro das empresas é muito comum que você tenha a necessidade de compartilhar certos documentos que vão ter aí uma precisão de atualização frequente. Por exemplo, um processo. Quando eu estou falando de processo, estou falando de você especificar como funciona uma determinada coisa aí dentro da sua empresa ou dentro da empresa que você trabalha. Aliás, esse é o erro da maioria das empresas, né? A ausência dessa documentação, a ausência desses processos é o que causa grandes, mas grandes problemas, principalmente em comunicações aí, falhas de comunicações. Se a maioria das empresas conhecesse um pouco mais sobre esse recurso, provavelmente estaria mais fácil. Veja, um conhecimento nunca vai estar suficientemente aclopado dentro de uma única cabeça. Quando a gente está falando de colaboração ou de trabalho em equipe, é necessário que mais pessoas, ou provavelmente acontecerá que mais pessoas, deterão partes específicas de um processo. Há um exemplo bastante simples. Quando você cria um projeto dentro de um determinado aspecto, aqui eu estou usando bastante o aspecto trabalho, mas você pode pensar isso também aí com a sua família. Quando você cria um projeto de viagem, existe uma grande chance de as pessoas na família, ou no caso de um projeto dentro da empresa, as pessoas na empresa deterem conhecimentos de etapas específicas daquele projeto. Então, por exemplo, no caso de uma viagem em família, muito provavelmente alguém define o destino, outra pessoa ou outras pessoas vão definir o orçamento, ou no caso de um projeto dentro de uma empresa, isso vai acontecer similar, mas uma pessoa dentro da diretoria vai conhecer quanto pode ser gasto dentro de um projeto, outra pessoa vai conhecer como funcionam as etapas de criação de tarefas daquele projeto, e assim sucessivamente. Ou seja, o conhecimento não está dentro de uma única pessoa. E quando isso acontece, a gente tem vários problemas, problemas e não só falhas de comunicação, mas a gente vai ter problemas de como cada pessoa se encontra ali dentro de um projeto, como que eu faço a minha parte específica dentro daquele projeto, ou como eu posso contribuir. Então, as wikis vão servir justamente para ser uma base, um repositório, um local onde cada pessoa pode contribuir com uma etapa, escrevendo um processo um pouco mais largo. Claro, estou falando de maneira muito, mas muito, a grosso modo, mas é uma maneira de você iniciar a descrição de um processo da mesma maneira que você consegue não apenas compartilhar isso com outras pessoas, como consegue receber essa contribuição de outras pessoas em diferentes etapas de um mesmo documento. É claro, não só de processos viveria a wiki, a wiki pode ser utilizada para outros meios. Primeiro, eu vou te mostrar como a gente cria o recurso wiki, propriamente dito, depois eu vou te mostrar como eu utilizo ele, e isso vai servir de inspiração para você definir como faz sentido ou quais as melhores maneiras de utilizar a wiki dentro do próprio Notion ou dentro da sua especificidade no seu trabalho, na sua equipe, com a sua equipe ou com a sua família ou até com uma comunidade. Bom, na tela do meu computador, a gente tem aqui uma página que eu criei, então essa página está aí dentro de qualquer lugar, então você pode criar essa página em qualquer lugar. Eu chamei ela de Criando uma Wiki por conta do nosso vídeo, então aqui ela vai se chamar Criando uma Wiki. Para criar uma Wiki dentro do Notion, não tem muita dificuldade, é só você clicar aqui nos três pontinhos, e na sequência você pode vir aqui em clicar Transformar em Wiki. Ele vai te dar um passo a passo que você precisa seguir, então clica em Saiba Mais, depois ele vai te falar um pouco das especificações, como funciona, como você pode organizar por tags, depois você vai te mostrar aqui como funciona para você encontrar essas informações, e aí você pode clicar em Experimente. Perceba que ele já mudou o layout da nossa página, anteriormente era uma página de largura mediana, então ele estava ali no centro, agora ele virou uma página de largura completa. Outra coisa que mudou é que ele criou aqui uma espécie de cabeçalho, então por ser uma página, é claro, eu posso adicionar ícones, então eu posso vir aqui e colocar qualquer ícones, também posso adicionar uma capa se eu quiser, então eu posso vir aqui e adicionar uma capa, assim como eu posso definir uma descrição, e aí funciona muito como uma base de dados. Se você não sabe como é uma base de dados, eu vou deixar aí o meu vídeo sobre bases de dados do curso Notion para Iniciantes, que é o nosso curso gratuito sobre isso. Bom, vamos colocar aqui uma descrição. Essa é uma Wiki modelo, tá? Então eu vou deixar aqui só para a gente ter essa descrição. Posso ocultar se quiser, mostrar ela depois também é a meu critério, assim como eu posso editar ali com algumas especificações, né? Então eu posso brincar um pouquinho com essas opções de formatação, certo? Como posso ocultar, como eu já tinha dito. Embaixo aqui, onde está escrito Página Inicial, eu tenho o que a gente já conhece das bases de dados, que são visualizações. Então perceba que ele criou aqui uma lista de visualizações, um local que ele chamou de Página Inicial, que geralmente é onde nós vamos criar nosso dashboard. E nos exemplos que eu vou mostrar mais à frente, você vai entender melhor. Eu tenho aqui um local onde eu consigo ver todas as páginas que já foram criadas num formato de tabela. E aí você vai ver que ele criou já uma base de dados para nós, com o nome da página, proprietário, verificação, tags e última edição. E eu já vou mostrar já já isso para vocês. E por último, a página que eu possuo. E nesse caso, ele vai criar um filtro também automático, onde ele vai mostrar o eu. Aqui ele está criando um filtro onde todas as pessoas que criam páginas, ao clicar em Páginas que eu possuo, vão ver suas próprias páginas criadas. Então qualquer página que eu crio, aqui na página inicial ou aqui em todas as páginas, ele automaticamente gera um proprietário que sou eu. E todas as vezes que eu quiser ver só as minhas páginas, eu posso clicar em Páginas que possuo. E aí eu posso trabalhar a verificação delas tranquilamente. Na página inicial, vocês vão ver que eu tenho uma página em branco. E aqui funciona tudo o que funciona no Notion. Se Notion é uma novidade para você, vai no curso Notion para iniciantes, que você vai entender melhor. Mas se você já conhece o Notion, você sabe que eu posso, por exemplo, colocar aqui duas colunas. Então eu posso vir aqui e falar, aqui eu vou colocar as páginas, ou posso chamar de todas as páginas, por exemplo. E aqui desse lado, eu quero criar uma galeria de páginas, que é geralmente a maneira como a maioria das wikis que estão sendo utilizadas no Notion estão se organizando. Mas isso é a seu critério, porque quem define esse layout, na verdade, é você. Então eu vou colocar aqui umas barras só para a gente ver. E aí o que eu vou fazer aqui desse lado? Eu vou criar uma nova página. Então eu vou colocar um barra P, ele já vai me mostrar um bloco de página. Quando eu clico ali, ele já cria essa página, ele já abre essa página na sequência. Vou colocar aqui um título só para a gente, a exemplo, mas perceba que a gente está aqui dentro da página ou dentro da wiki, criando uma wiki. Se eu voltar aqui, você vai ver que ele criou essa página da mesma forma que ele criou ela aqui, em todas as páginas, e já colocou um proprietário, que neste caso sou eu. Isso é possível de ser alterado, sim. Eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, que o proprietário da página sou eu e a Adriele, ou posso colocar que o proprietário é apenas a Adriele. Nesse caso, como ela é a proprietária, se eu vier até em páginas que possuo, essa página não vai aparecer para mim. Agora, se eu voltar aqui em todas as páginas e me adicionar, vamos colocar eu aqui e tirar a Adriele, ela vai aparecer aqui para mim nas páginas que são minhas. Lembra do filtro que eu disse que sou eu? É. No entanto, se a Adriele entrar agora nessa página e clicar aqui em páginas que eu possuo, não vai aparecer nenhuma página para ela, porque neste momento não existe nenhuma página dela. Se eu criar uma nova página aqui e chamar de página 02 e colocar ela como proprietária, me removendo aqui, a página dela não vai aparecer para mim, mas no usuário da Adriele, a página dela iria aparecer para ela, assim como a minha página não apareceria. Ou seja, o filtro eu é apenas a pessoa que está naquele momento utilizando o Notion naquele exato momento. Ok? Repetindo aí, tá bom? Vamos voltar para a página inicial e aqui na página inicial a gente viu que a página título, que eu criei aqui apenas como exemplo, e a página 02 estão aparecendo para nós. Naturalmente, essa página 02 aparece aqui embaixo, perceba que tem uma grande linha cinza, significa que ela não está dentro de nenhuma dessas colunas. Mas eu posso arrastar ela para cá ou posso arrastar ela para cá, também é um critério meu, tá? Outra coisa que eu posso fazer aqui é chamar a própria wiki dentro dela. Então, eu posso vir aqui, barra, colocar aqui uma visualização em galeria, e posso colocar aqui que a fonte é criando uma wiki. O que é o criando uma wiki? É uma base de dados. A principal diferença entre a wiki e a base de dados está nessa automação toda. Ele cria as páginas sozinhas, ele coloca o proprietário sozinho, ele coloca ali uma propriedade chamada verificação, ele tem um sistema de tags automático que ele já criou, e ele já tem aqui algumas propriedades. É isso que muda principalmente de uma base de dados. Dá para você chegar nesse mesmo resultado utilizando uma base de dados, mas você teria que ter produzido tudo isso que eu mencionei, que ele produziu de maneira automática, tá? E tem um recurso específico que eu vou deixar mais para o finalzinho aqui da nossa apresentação. Então, eu vou colocar aqui todas as páginas, vou colocar nova visualização em galeria, aliás, vou clicar fora, e aí ele criou para mim aqui uma galeria, né? Vou ocultar o nome, ó, o nome que eu estou ocultando é da base de dados. Se eu vier aqui e colocar o wiki do Sebastian, note que ele também está alterando o título aqui embaixo, isso porque é uma base de dados. Se eu só colocar o wiki, também vai mudar aqui, ó. Então, wiki, base de dados, ok? Isso é a nossa base. Outra grande diferença é justamente essa possibilidade de eu criar dashboards um pouco mais contextuais, essas imagens aqui, essa visualização mais interessante. Vou colocar aqui para ocultar, vou vir aqui, vou tirar esse título com espaço, colocar um iconezinho qualquer, e aí eu vou pedir para ele me mostrar algumas propriedades, como é o caso do proprietário, as tags e a verificação. Outra coisa que eu vou fazer aqui é para ele colocar um embaixo na linha do outro. Então, eu vou pedir para ele quebrar linhas em todas as propriedades. Muito bem. Agora, se eu abrir essa página duas... Aliás, vamos começar com a página que eu sou proprietário, né? Então, eu sou proprietário. Então, essa é a página do Sebastian. Vou colocar aqui dentro dessa página uma verificação. E aqui está a verdadeira diferença entre utilizar uma base convencional e a wiki. que esse talvez seja o principal recurso que muda aí a wiki para uma base tradicional. Quando esse recurso saiu, eu, particularmente, não gostei muito, demorei bastante. Até por isso, enrolei muito para gravar esse vídeo, porque demorei muito para utilizar, para entender como isso aqui poderia ser útil. Nos exemplos que eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender melhor. Mas o principal recurso, e talvez seja o único recurso que realmente faça eu gostar da wiki, é o recurso de verificação. O recurso de verificação vai funcionar como um selinho de autenticidade. Isso significa que este documento, qualquer que seja o propósito dele, um planejamento de viagem, um processo específico dentro de como funciona determinadas coisas da empresa, e por aí vai, ele indica que, nesse momento, tudo que está escrito ali, de fato, foi verificado, foi revisado. Então, a ideia da verificação é que o proprietário seja notificado todas as vezes que a verificação vencer. Então, se eu colocar aqui verificado até amanhã, data específica, dia 31, amanhã eu vou receber uma notificaçãozinha aqui na minha caixa de entrada dizendo que página do Sebastião, ou o nome que esse documento tiver, foi expirado. Então, eu tenho que entrar aqui, ler esse documento e verificar se alguma coisa foi alterada ou não, se eu devo alterar alguma coisa ou não, e depois fazer uma nova verificação. As verificações, por natureza, são 90 dias, 30 dias e 7 dias. Então, eu posso colocar aqui já automático, 90 dias é criei hoje, daqui a 90 dias eu volto e olho, 30 dias daqui a um mês, ou 7 dias na semana que vem. Basicamente é isso. Posso colocar por tempo indeterminado quando se trata de um documento que não há necessidade de verificação, nunca, eu não preciso ficar verificando ele nunca, ou posso colocar uma data específica quando os 90, 30 e 7 dias não são suficientes. Então, eu quero colocar aí algo em torno de 45 dias, vou colocar aqui numa data qualquer específica só para a gente ter essa noção, ou menos que 30 dias e mais do que 7 dias, 14 dias, 8 dias, 10 dias, whatever. Então, isso, para mim, é um dos principais recursos que vai fazer uma grande diferença, que são essas notificações que eu vou receber com frequência todas as vezes que esse documento for vencido. Já já eu vou mostrar alguns exemplos de como a gente utiliza e por que a gente utiliza ele, e aí você vai entender como esse recurso vai ser importante. Outro recurso que eu acho interessante, mas não necessariamente um recurso super surreal, são os recursos das tags. Ele já criou aqui tags de integração e tags de design, mas isso é totalmente opcional, você pode criar ou excluir outras tags. Então, você pode excluir essas tags ou criar novas tags para você, ou simplesmente editar essas tags aqui. Então, eu posso vir aqui e editar, falar que agora vai se chamar, por exemplo, criação. Então, significa que eu posso ir criando categorias de documentos. E isso, é claro, vai depender do tipo de wiki que eu estou criando, tá? Então, se é uma wiki para trabalho, se é uma wiki para casa, enfim, outros exemplos aí que você pode ver. Bom, vamos mostrar alguns exemplos para ficar um pouco mais visual. Eu já te mostrei como você cria. Isso daqui é uma base de dados. Se você quer criar novas propriedades, fazer novas relações e etc., tudo isso você consegue descobrindo nos outros vídeos. Se você quer entender como criar relações, vai no nosso vídeo de Entendendo Relações e Relaps, e você vai entender como usar e criar relações, porque isso daqui é uma base de dados, é normal. E se você está começando agora e quer entender outros aspectos, como visualizações e bases de dados, vai lá no curso Notion para iniciantes. Vai ficar aí os cards para você entender um pouco melhor. Vamos lá. Primeiro contexto que eu acho super interessante de você utilizar é o contexto de estudos. Aqui a gente está vendo, por exemplo, como eu estou utilizando a wiki para os meus estudos. Então, eu tenho um local onde eu consigo ver os cursos concluídos, e aqui dentro eu tenho um local onde eu consigo ver, olha só, expirou há 12 dias, está vendo? Um local onde eu consigo ver quais são as minhas frequências em que eu preciso estar nesse curso. Eu posso colocar aqui, por exemplo, então, que eu vou estudar a próxima aula amanhã, dia 31, ele vai me avisar, e aí isso vira um plano de estudos, está? Aqui tem todos os cursos que eu considero importantes que eu já fiz. Então, eu vejo todos esses cursos aqui, posso criar a qualquer momento, ele está bloqueado, eu vou desbloquear ali, olha. Posso vir aqui e colocar página, então, vou clicar aqui, vou adicionar um novo curso. E aí, eu posso colocar, olha, essa primeira aula eu vou fazer daqui a 7 dias, qual é o meu link de acesso, qual é a avaliação, qual é a plataforma que eu estou fazendo, quanto de carga horária tem esse curso, qual é o tipo de curso que eu estou fazendo, se é um curso, se é um livro. Olha aí, isso, na verdade, é qual é o tipo de estudo que eu estou fazendo, né? Então, pode ser um curso, pode ser um livro, pode ser uma palestra, pode ser um MBA e por aí vai. E o certificado aqui é quando eu concluir esse curso, eu posso fazer o upload desse certificado. Voltando lá para a página de estudos, eu tenho aqui todos os cursos e anotações que, eventualmente, eu considero relevantes para o meu estudo. Posso vir aqui e falar, quero verificar esse estudo daqui a 30 dias, então, quero estudar novamente essas anotações, mas posso clicar aqui em acessar o dia 29 de agosto, ele vai me avisar e aí eu não preciso ficar lembrando isso. Então, a Wiki pode funcionar facilmente como um segundo cérebro para você. Outro modelo de uso aí é como um manual de processos, o local onde você pode colocar os seus procedimentos, seus POPs e tudo o que você faz ou que você faz em equipe. Aqui no nosso exemplo, a gente tem alguns POPs, né? Que são os procedimentos padrões. A gente tem os nossos ITs, que são as instruções de trabalho, alguns anetos, alguns ativos de marketing, até aqui alguns documentos em revisão. A gente ainda está passando por algum processo. E o mais legal aqui é que eu posso, por exemplo, elencar dentro de... Vamos pegar aqui um planejamento de projetos, né? Então, aqui eu explico como funciona todo o planejamento de projetos. Olha só. O mais legal aqui é que eu posso, ó, expirou há sete dias, significa que a Adriele precisa vir aqui e verificar se está tudo certo. E eu, como alguém que está trabalhando nessa empresa, ao verificar esse documento, vou ver que ele está expirado. Isso significa que o conteúdo que está aqui não é mais fidedigno, ele não é mais fidedigno. Ou seja, eu não posso confiar 100% nesse conteúdo, que vai diminuir absurdamente os ruídos de comunicação. Eu nem preciso perguntar para a Adriele antes, eu só vou perguntar para ela se isso daqui estiver expirado. Bom, eu posso chegar nela e falar, Adriele, do jeito que está aqui o documento, o que mudou? Se, eventualmente, nada estiver mudado, ela vai lembrar de fazer uma nova verificação. Se, por acaso, ela não lembrar de fazer isso, mas mudou alguma coisa, esse é o momento que ela vai falar, olha, mudou ali a maneira como a gente faz a definição de responsabilidades. Então, agora não tem mais um criador, ou não tem mais uma equipe, ou como que funciona isso daí? Vou atualizar lá, ela atualizou lá, ela verifica, e aí eu sei que esse procedimento operacional padrão teve aqui uma atualização. Você vai ver que tem várias outras categorias no nosso caso, porque a gente usa várias coisas, mas aí são algumas abrangências do nosso próprio trabalho. Aliás, aqui tem uma série de POPs, uma série de informações, como funciona com a consultoria, por exemplo. Então, tem aqui uma explicação detalhada de cada uma das etapas, quem é responsável pelo quê, além de ter vários outros materiais específicos que funcionam como se fossem tutoriais internos da empresa. Outra maneira como a gente gosta de utilizar a Wiki aqui são as atualizações. Você vai ver que a página inicial é super simples, a gente tem uma página em galeria, e aí cada uma dessas, cada um desses específicos aqui que você está vendo é de um cliente ou de um projeto diferente. Então, por exemplo, se eu abrir aqui a atualização de Bercht, ele vai mostrar para a gente o que foi verificado, e essa página aqui é uma página que está pública para o meu cliente poder acessar, visualizar como funciona tudo o que aconteceu no projeto dele. Então, funciona como uma timeline de projeto. E para a Adriele não esquecer de fazer essa atualização, ela verifica isso a cada tantos e tantos dias, ou uma vez por semana, ou duas vezes por semana, eu não tenho certeza, mas veja só, a última verificação foi feita no dia 5 de abril. Só ela, como proprietária, pode editar aqui essa atualização, tá? Então, por isso que eu não sei quando que vai cair a próxima verificação dela. É claro, eu também posso criar aqui algumas visualizações específicas. Por exemplo, quais são os clientes que estão inspirados? Então, como gestor, eu posso vir aqui e falar, Adriele, esses clientes aqui não tiveram atualizações desde... vamos descobrir. Então, a última atualização foi na quarta-feira, essa daqui, a última atualização foi há um dia atrás. Então, a gente tem todas essas informações aqui e aí, como gestor principal, eu posso chegar nela e falar, ó, por gentileza, atualiza aqui esses clientes para eu saber o que está acontecendo com eles e eles também saberem o que está acontecendo com seus respectivos projetos. Então, eu posso criar visualizações específicas como eu posso visualizar apenas as minhas páginas. Aqui eu tenho o exemplo de uma página onde eu sou o proprietário, usando aquele exemplo de filtro eu. Então, eu não estou vendo as páginas da Adriele, mas eu consigo ver essa atualização aqui de um cliente que se chama Descaótico, um cliente que já foi... já passou por nós aqui, né? E o status, inclusive, está como arquivado. Outro exemplo muito legal que você pode utilizar a Wiki é a partir das comunidades. Inclusive, a comunidade NotionCamp está gerenciada dentro do próprio Notion. Além do grupo do WhatsApp, a gente tem um local onde você tem os manuais, onde você consegue ver os participantes, onde você consegue colocar pautas, incluir e, eventualmente, votar nas pautas dos encontros, onde você tem aqui uma playlist para compartilhar com as pessoas, para a gente ouvir música, um local onde você pode ver outras páginas. Enfim, está tudo aqui. E tudo isso é uma Wiki. Então, tudo isso daqui que a gente está vendo está dentro de uma Wiki. Se eu vier até aqui, eu consigo ver todas as páginas. Então, eu tenho aqui fotos de eventos ou tenho aqui a outra página de recursos úteis, né? São os recursos que a gente compartilha aí na comunidade. Então, que mais pessoas podem também, eventualmente, colaborar. E, por último, mas não menos importante, um outro exemplo que eu gosto de mostrar também é a da organização da sua própria casa. Então, aqui eu tenho um exemplo de como eu organizo as despesas e os documentos da nossa família. Então, aqui, como que a gente divide salário, como que a gente divide outras informações que são importantes. Eu não vou me adentrar muito. Você vai ver que tem algumas coisas borradas, porque, óbvio, são informações sensíveis. Mas vou mostrar aqui, por exemplo, do lado, tem um documento de locação, seguro residencial, os acessos de streaming, contatos que são importantes. Tudo aqui e que está compartilhado com as pessoas que moram comigo. Então, a gente consegue ver e visualizar e identificar de maneira bastante prática e também consegue colaborar. Então, eu tenho as minhas páginas e tenho as páginas de outras pessoas, todas as páginas que, eventualmente, fizerem sentido aqui para cada uma dessas pessoas. Então, esses são alguns exemplos de como você pode aplicar o Wiki justamente por conta desse recurso. É claro que você pode preferir continuar utilizando o Notion de outras maneiras. O Wiki não é obrigatório. Você está vendo aqui que eu estou usando dessa forma. Se eu vier até aqui, por exemplo, na página de onboarding, você vai ver que eu estou utilizando também aqui os nossos documentos padrões, os documentos que explicam como funciona trabalhar conosco, quais que eu já li, quais que faltam ler. Então, eu tenho todas essas documentações aqui separadinhas que estão oficialmente dentro de uma Wiki. Então, se eu abrir a base de dados origem, a gente vai voltar lá para aquela livro das sombras, que é o termo que a gente usa aqui para a nossa própria Wiki, o nosso livro das sombras, já que somos um coven. Nós temos aqui, a nossa marca utiliza o mago do Notion. Então, a gente brinca um pouco bastante com essas nomenclaturas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que a Wiki agora fique um pouco mais claro e também você tenha um pouco mais de entendimento de como isso pode ser útil para você no seu dia a dia. E, é claro, não deixe de comentar aí se você já utiliza a Wiki, se é um recurso que você conhecia. Não esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito e, é claro, deixar aquele like para continuar nos ajudando a crescer no canal. Espero você no próximo vídeo.